A CIDADE NO BRASIL 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 E esse tratamento medicamentoso pode ser complementado, enriquecido, por alguns tipos de psicoterapias desenvolvidas especificamente para o tratamento da depressão. Existe uma causa da depressão? Então, nós supomos que para adoecer de uma depressão a pessoa precisa ter uma vulnerabilidade. A questão é o que é herdado geneticamente nessa vulnerabilidade e um dos possíveis mecanismos é uma alteração na produção de substâncias chamadas neurotransmissores, que são responsáveis pelo funcionamento cerebral. É fato comprovado que o estímulo para a pessoa apresentar um quadro depressivo vem do cérebro. Um especialista pode diagnosticar com precisão a gravidade do problema e identificar a melhor forma de tratamento. O que é a depressão para a psicologia? A definição básica de depressão é um momento de tristeza. O que qualifica uma depressão patológica, vamos dizer assim, é a permanência da pessoa neste quadro de tristeza constante. Esse período longo pode ser absolutamente variável de pessoa para pessoa, né? Qualifica-se, por exemplo, como um quadro patológico de depressão. Muitas vezes a depressão está associada também com irritabilidade. Intolerância, o que pode levar a conflitos frequentes. Conflitos dos quais a pessoa se arrepende depois e vem um sentimento de culpa. Aliás, culpa é uma parceira do quadro depressivo. A doença depressão, ela te paralisa. Você perde essa vontade de viver, você sente que aquilo nunca vai passar, tudo é muito negativo. Você começa a pensar muito em morte, você vai para um lugar dentro de você que não é você, você deixa de ser você. Muitos pacientes associam depressão com tristeza profunda. Você pode viver a vida inteira tentando ter felicidade, tentando fazer o melhor de si, mas será que no lado da frente você vai ter uma recompensa? Mas os médicos alertam para as diferenças. Nem sempre a depressão tem tristeza. O que é muito mais característico da depressão é um fenômeno chamado anedonia. Diminuição na capacidade de sentir o prazer. A pessoa diz, puxa, Lili, eu sempre quis ter isto ou ter aquilo, consegui atingir meu objetivo, mas para mim não vibrei com isso, não me deixou contente. Este sim é um fenômeno central na depressão. Mais do que isso, ocorre diminuição da libido, do impulso sexual, ocorre uma diminuição do rendimento intelectual. Então tudo isso, junto com os sintomas psíquicos da depressão, nos permite fazer um diagnóstico. Minha família tem um histórico. E como é muito na própria terapia de constelação familiar que a gente chega a trabalhar isso, né? Como que isso afeta as outras gerações. E eu cheguei a ver isso. Nossa, isso vem lá de trás. A minha tia sempre teve. E ela, na época, piorou, né? Você não tinha acesso a nenhuma informação. Você não sabia o que era. Genética, falta de estrutura familiar, rompimento repentino com alguém ou alguma atividade importante, como o trabalho. Entretantos, esses são alguns dos fatores que provocam a depressão. Mas como ela se manifesta? Muitas vezes ela começa com sintomas não específicos, de fraqueza, desânimo. A insônia é muito frequente, principalmente a chamada insônia matutina. A pessoa vai dormir, adormece logo, mas depois de duas, três horas, ela acorda e fica ali fritando na cama, não consegue adormecer. Diminuição da concentração, diminuição da memória, o raciocínio passa a ficar mais lento. É como se a pessoa estivesse anestesiada por dentro. Mais importante do que qualquer medicação ou tratamento é conseguir identificar o quadro de depressão, o que não é fácil. Quando você está em crise, você sente assim, é como se alguém amarrasse uma bola de ferro no teu pé, você não consegue andar. E você tem que, você tem que fazer as coisas, porque a sociedade ainda não entendeu que isso é uma doença incapacitante. Hoje, a depressão é rotulada como doença social. E para confundir ainda mais as pessoas e camuflar o diagnóstico, é comum ouvir alguém dizendo, estou deprimido. Eu estou deprimido virou uma forma chique de se falar que eu estou triste. Mas a doença, a depressão, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Os estudos epidemiológicos mostram que ela não vem aumentando ao correr dos séculos. O que aumentou é a capacidade de reconhecê-la. Como em qualquer situação que envolva o bem-estar, seja físico ou mental, uma boa alimentação é essencial para evitar a depressão. Saber o que pode ou não pode é um cuidado importante. E nada de excessos, mesmo no caso daquele inofensivo cafezinho. Por que se associa tanto o chocolate a um bem-estar emocional? Porque ele causa bem-estar mesmo. Chocolatras, as pessoas que comem regularmente chocolate, elas têm benefícios, porque o cacau tem substâncias antioxidantes importantes. Como a cafeína. Só que cafeína em excesso, o café em excesso causa depressão. É uma das causas da depressão tomar muitos cafés por dia. O veneno é a dose. Demais vai te fazer mal, menos vai te fazer bem. Qual é a relação entre alimentação e depressão? Existe? Existe muito, Gaberini. Nós estamos falando assim de um dos fatores que mais auxiliam, tanto na prevenção quanto no tratamento. A pessoa muitas vezes perde o apetite, perde o prazer na comida, mas tem o que nós chamamos de uma hiperfagia, quer dizer, ela come compulsivamente, como se estivesse tentando preencher um vazio por dentro. Uma alimentação desequilibrada, com baixa riqueza de nutrientes, aumenta a possibilidade de você ter depressão. O funcionamento do intestino é muito importante porque o intestino é um dos produtores de serotonina. É incrível como a natureza acabou colocando no intestino a responsabilidade para produzir um neurotransmissor que vai para o cérebro. Quando às vezes as pessoas falam, está subindo para a cabeça, tem muito a ver exatamente isso. Aquela coisa do enfesado, ou pouca atividade sexual, que faz com que você não produza substâncias que te fazem bem na cabeça, são produzidas em outros órgãos. E o intestino é um produtor de substâncias que te deixa, que te leva a bem-estar. Evitar o espelho e a balança indica que as coisas não estão bem. O aumento do peso também serve de aviso. Quanto mais você ganha peso, mais você fica deprimido. E daí você diminui o teu desejo sexual, diminui a autoestima. As pessoas com depressão infartam muito mais, tem muito mais derrame do que as pessoas que não têm depressão. O que seria essa alimentação desequilibrada? Comer muito pouco fruta, legumes e verduras, comer poucos cereais, comer muito alimento processado, industrializado. As calorias vazias que nós chamamos, por exemplo, o açúcar refinado, as farinhas refinadas, as carnes processadas. Comer muito pouco alimento que a gente chama fresco, vivo. E isso leva a esse tipo de alteração e de distúrbio por falta de nutriente para produzir os neurotransmissores. Que tipo de alimento tem esses nutrientes que produzem os neurotransmissores? Frutas, legumes e verduras. As castanhas são muito importantes. As sementes, como a linhaça, o gergelim. Os grupos das carnes que você tem que equilibrar, equilibrar com as carnes brancas, os peixes. No caso da depressão, você tem que ter um tratamento multidisciplinar. Um psiquiatra te apoiando, psicólogo, nutricionista. Conhecer um pouco de cada área que ajuda no tratamento da depressão. Futebol. Um esporte badalado, com torcedores apaixonados, mulheres bonitas e a esperança de transações milionárias. Mas como é que fica a cabeça de um jogador no meio de tudo isso? Elano, jogador do Santos, revela que entrou em depressão quando foi jogar na Europa. É uma vida completamente diferente, né? É um lugar que você não tem sol, você não tem a praia, você não tem uma vida normal. Eu ia treinar o carro cheio de neve, eu não conseguia tirar a neve do carro, ficava uma hora tirando neve, entrava dentro do carro com os braços congelados, ficava 40 minutos dentro do carro. E tudo isso trazia muita tristeza, né? É muito difícil viver fora. E mais recentemente, durante a Copa do Mundo de Seleções na África do Sul. No jogo do Brasil contra a Costa do Marfim, ele saiu contundido e pressentiu que aquela seria sua última partida no Mundial. Um ano de preparação para a Copa do Mundo eu fiz, em duas semanas acabou tudo. E era muito... O sonho acabou? Acabou. É uma tristeza e uma dor que jamais vai ser apagada. É aquilo que eu sempre digo. Às vezes acontecem situações, as pessoas falam, ah, eu imagino, não imagino. Só sabe o quanto é difícil aquela pessoa que está passando. Você conhece algum jogador que tem depressão? Não lembro, cara. Sinceridade pra você... Felizmente, o futebol é um esporte de grupo. E muitas vezes, o fato de ser um grupo bom, inibe a visibilidade dessa depressão. Quando o atleta é de atletismo, o atleta é sozinho... Claramente, o seu treinador percebe isso, porque está envolvido um e outro. O Raí, que é uma grande figura, ele disse que logo que ele parou de jogar futebol, ele foi a um hotel na França e entregaram a ficha pra ele de inscrição lá do hotel. Aí estava profissão. Ele olhou pra si mesmo e disse, o que que eu escrevo? Ex-jogador. Eu tinha acabado de deixar a minha profissão. Então, imagine, a percepção dele, né, nesse sentido. O que que eu faço agora? Quem eu sou? Talvez tenha sido essa a pergunta que o goleiro Martin Cabreira se fez antes de tirar a própria vida no início deste ano. Com apenas 21 anos, ele era atleta das seleções de base e uma das maiores promessas do futebol paraguaio. Aí a doença, né, nós temos estímulos na vida que nos fazem encaminhar uma depressão por fatos. Morte de próximos familiares, de filhos, de pais, de esposas, né. Então você tem um fato que desencadeia muitas vezes um processo que já existe dentro de você, né, físico-químico. E esse processo, com esse agravante, esse gatilho, aparece. Foi o que aconteceu com Robert Encke, ex-goleiro da seleção alemã de futebol. Em 2009, ele se suicidou numa estação de trem de Hanover, na Alemanha. Deprimido, não procurou tratamento. Acreditava que a exposição de sua doença iria atrapalhar a carreira. E também poderia motivar a perda da guarda da filha adotiva. A depressão vem por carências também fisico-químicas e ela vem quase que sem explicação. A depressão é muito democrática. Ela afeta a todos com uma mesma prevalência. O que existe é uma diferença nos gêneros. A mulher tem um risco maior para a depressão. Depressão pós-parto. O indício mais comum é quando a mãe rejeita o recém-nascido. Já em situações extremas e mais delicadas, ela pode até matar o próprio filho. Hoje, a justiça recorre à ciência para avaliar estes casos. É o que os especialistas chamam de ato sob estado puerperal. Infelizmente, a depressão pós-parto é um assunto recorrente de nossos telejornais. O bebê estava dentro de uma bolsa fechada, no chão, aqui, bem ao lado desta caçamba de lixo. É um crime que só a mulher pode praticar, porque é matar o próprio filho sob o estado puerperal. E o homem não tem esse estado puerperal. Só a mulher após o parto. Depois que ela toma consciência do que aconteceu, como é que ela fica diante de tudo isso? Muito mal. A depressão se instala quase que definitivamente. A pessoa entra num processo de autodestruição, como se fosse uma reprimenda que ela se impõe, uma punição que ela se impõe pelo ato que ela praticou, mesmo sem a consciência do fato praticado. O que existe frequentemente é que muitas mulheres já tinham tido antes do parto um episódio depressivo. Tratou, ficou boa. Geralmente, durante a gravidez, geralmente nós suspendemos os antidepressivos. Então, depois do parto, a mulher está mais vulnerável a ter uma recaída, não de uma depressão pós-parto, mas de uma depressão depois do parto. Pré-existente, né? Pré-existente. E a justiça, como é que avalia esse tipo de depressão? Hoje em dia, a justiça enquadra no crime de infanticídio, o artigo 123, é uma pena de dois a seis anos de detenção. Há uma semana, em Praia Grande, litoral de São Paulo, uma mulher deixou um bebê numa caçamba de lixo. Graças a um catador de latinhas, a criança foi resgatada e encaminhada para o hospital. Aquelas depressões que nunca ocorreram antes e vêm a ocorrer pela primeira vez após um parto, é muito provável que as mudanças hormonais, junto com todo o estresse externo de ter-se um filho, a demanda de ter-se que criar um filho, que isso exerça uma pressão grande e tanto os fatores biológicos como os fatores ambientais desencadeiem uma depressão. Como é que se comprova isso com exames clínicos? Como é que é isso? Normalmente com exames clínicos. Esse estado puerperal, ele tem um período, né? Porque isso não é uma coisa que possa durar meses ou anos, ou é? Olha, nós temos os estudos clínicos que indicam que são 15 dias após o parto, que pode durar. Existem outros estudos que chegam até a 25 dias no máximo. Mas há um caso que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, de uma pessoa que matou o próprio filho seis anos depois do nascimento e o tribunal do júri entendeu que ela estava sob o estado puerperal. Ela respondia por homicídio e foi desclassificado para o crime de infanticídio e ela teve uma pena muito mais abrandada que se fosse pelo homicídio. Uma pesquisa revela, a depressão atinge todas as classes sociais. Antigamente era só de rico, né? O pobre nunca teve problema com isso. E a seguir, você vai saber como identificar e tratar a depressão infantil. Como é que foi essa decisão da família para que o Matheus fosse procurar uma psicóloga? A gente percebeu que o Matheus estava muito agressivo. O SBT Repórter volta em instantes. O SBT Repórter volta em instantes. O SBT Repórter volta em instantes. A depressão atinge gente de qualquer idade e não escolhe endereço. Ela ronda a casa de ricos e pobres e provoca os mesmos males. Você imagine lá um motorista de ônibus carregado de gente, com o trânsito de São Paulo, chegando em casa e ainda tendo problemas. Quer dizer, a depressão não escolhe endereço. Ela pode chegar no mais alto mandatário de um governo como num solitário pobre que nada tem. Este bairro é Goianazes, na zona leste de São Paulo. Ele é tipicamente habitado por pessoas das classes C e D. Gente que, segundo o dito popular, não sofreria de depressão porque essa é uma doença de rico. Não é verdade? É, isso não é verdade. Porque uma pesquisa realizada em São Paulo mostra que pessoas das classes C e D são as que mais sofrem com essa doença. A depressão. Segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, 25% das pessoas com sintomas da doença pertencem às classes C e D, contra 15% das classes A e B. Isso quer dizer que mais pessoas de menor poder aquisitivo apresentam quadros de depressão. Essa é a casa da Juliana, uma casa de dois quartos, onde ela mora com o marido, o Emerson. Eles são casados há seis anos. Para você foi difícil buscar ajuda, tratamento? A princípio eu tinha convênio médico, então não foi difícil. Eu só achava que realmente era um absurdo eu passar como psiquiatra. Achava que psiquiatra é só para pessoas loucos. Aí eu fui para um clínico geral e expliquei o que estava acontecendo. E ele foi bem sincero comigo. Ele falou assim para mim que o que ele poderia me passar seria um suco de laranja. E o que eu necessitava era de um psiquiatra. E o que você achou disso? Achei um absurdo. Superar as dificuldades provocadas pela depressão é um grande desafio para Juliana. O que as pessoas achavam, o que diziam para você? Frescura. Frescura, coisa passageira. Que eu que não estava sabendo lidar com os problemas. Que eu ia amadurecer e resolver. Por que isso? Por que acham que esse tipo de problema é só problema de rico? Seria isso? É, antigamente era só de rico, né? Pobre nunca teve problema com isso. Ultimamente é que está acontecendo, está chegando às classes inferiores. Apesar de sofrer fisicamente com os sintomas da doença, ela tenta manter sua rotina, cuidando da casa e do marido. E o apoio do seu marido? O que ele representa para você? Ele era a pessoa que sempre me segurou para eu não fazer besteira. Quando eu estava com a faca para colocar no peito, era ele que tirava a faca. Quando eu ia me tirar na frente dos carros, era ele que puxava. Isso a gente estando junto ou não? A gente estando bem ou não? A gente brigada ou não? Quando não tinha quem bater, ele mesmo se colocava na frente para eu descontar nele o nervoso que eu tinha. Ela chegava estressada, falava que estava nervosa, com dor de cabeça. Aí depois disso começou a piorar. Até chegar na fase que ela teve que internar, ficar internada na clínica. Se o seu filho é muito calado, distraído, fica sentado num canto isolado, ou ao contrário, ele é agitado, inquieto, os especialistas recomendam a tensão redobrada. Estes podem ser sintomas da depressão infantil. Matheus, um menino alegre e extrovertido que, como qualquer garoto de sua idade, gosta de brincar de videogame, jogar bola com os amiguinhos, passear. Mas, sem que seus pais compreendessem, de uma hora para outra, o garoto mudou o comportamento. Foi preciso levar Matheus a um psicólogo. O que teria provocado tantas mudanças? Se os pais observam que a criança não está fazendo o que normalmente fazia, está perdendo interesse pelas coisas que tinham interesse antes, como brincar, se relacionar com amigos. Às vezes na escola também, na maioria das vezes, é onde os professores percebem primeiro e chamam os pais, até por conta do rendimento escolar. Os pais têm mais dificuldade de identificar a depressão dos filhos? Às vezes sim. Se manifesta de uma forma um pouco diferente do que um adulto. Muitas vezes se manifesta com apatia, diminuição dos impulsos, queda nos rendimentos, por exemplo, no rendimento escolar e irritabilidade. Eu já tive casos de crianças que só tinham vontade de dormir. E preferiam, em vez de descer para o pátio do prédio, preferiam ficar em casa dormindo. O que é legal lá na Tia Beatriz? Ah, tudo, né? Não sei. Por que você foi lá na Tia Beatriz? Essa é sua resposta. Não, quero saber você, Matheus. Não, a sua. Ele está perguntando para você. Para você. Depois eu vou perguntar para sua mãe e para seu pai. Você sabe por que você foi para lá? Não faço ideia. Precisava de ajuda para quê? Lembra? Lembra do que a gente falou. Você estava fazendo. Porque eu estava fazendo desenho ruim que eu não conseguia ficar amigo e eu estava ficando brava demais. É legal porque ela é gentil comigo e tem vários jogos lá que a gente brinca. É gostoso. Legal. Sim. Como é que a terapia através do brinquedo, a ludoterapia, funciona? O tratamento para a criança é o brincar. Esse é o melhor tratamento. Então, através de uma brincadeira, ela expressa agressividade, expressa tristeza, expressa as próprias relações. Então, você vai fazer uma projeção com uma criança, um desenho. E vai conversar através desse desenho. Ali ela vai projetar e vai expressar as angústias dela. É muito recente que se consegue diagnosticar e tratar eficazmente a depressão em crianças. Até pouco tempo atrás, se espera tudo como distúrbios de comportamento ou mesmo distúrbios de personalidade. Por exemplo, uma criança às vezes requeta demais pode ser depressiva. Pode ser depressiva. É uma maneira de manifestar algo que não está indo bem. Uma das características da depressão é a incômoda sensação de perda. O que marca o início da velhice é a perda da juventude. Fato que facilita e muito a manifestação da doença. Nós estamos numa casa de repouso aqui na Grande São Paulo. E aqui as senhoras que estão nesse lugar têm entre 65 e 98 anos de idade. Um sentimento que é muito comum às pessoas que chegam a lugares como esse é exatamente a depressão. Gostou, não é? Lindo. Eu já tive um igual. Por isso que eu gosto dele. Já ela sente saudade do seu cachorro? Sinto uma saudade. E a senhora acha que os cães ajudam a minimizar isso? Sempre ajuda a passar aquele tempo duro que a gente está passando. Parece que passa mais rápido quando está com eles, né? Ajuda sim, por que não? É uma terapia, né? Os trabalhos do INATA, Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais, são realizados por 65 voluntários e 61 cães terapeutas. Qual é o objetivo, Fátima, desse tratamento que a gente estava observando você aplicar? O tratamento aqui, nessa casa, é manter a estrutura cognitiva das idosas e um aumento de autoestima em função do fato de elas estarem asiladas e perderem muito disso. Então, cada exercício que é aplicado, ele tem o objetivo de fazer com que elas se movimentem? Com que elas se movimentem, com que elas pensem, com que elas se comuniquem, com que elas escolham. Quais são os resultados práticos que você já observou ao longo dos meses? Bom, o que a gente vê é um grande esforço de memorização, principalmente no que diz respeito a eles, nomes e os exercícios que a gente exige com relação aos cães. Melhora da socialização entre elas, porque embora elas vivam coletivamente, cada pessoa institucionalizada é bastante isolada dos demais. Eles têm muita dificuldade de estabelecer novos vínculos. E o que a gente percebe é que o grupo que trabalha com as terapias conosco se socializa fora. Então, elas começam descendo sozinhas, vindo para o trabalho sozinhas. Depois de um tempo, elas já vêm em duplas, em trios, e vêm conversando, e vêm trocando ideias, que é uma coisa que inicialmente não acontece. Elas vêm para cá, elas deixam a vida toda, deixam, às vezes, família, deixam bichos, deixam os bens materiais, tudo fica lá fora. Aí, quando elas chegam aqui, elas se deparam com um ambiente diferente, com pessoas diferentes, e, às vezes, isso é muito dolorido, muito, sabe, é muito angustiante. Então, elas têm que passar por todo um processo de readaptação para esse mundo novo. Então, você acha que elas, quando chegam aqui, elas têm de enfrentar o sentimento da rejeição? Eu não sei se seria rejeição, mas, assim, é esse abandono mesmo, né? Ela teria que ser um desapego a essa vida antiga e recomeçar novamente. E é muito difícil para uma pessoa que tem acima de 65 anos, um recomeço, você ter, a sua casa tem o seu cheiro, as suas coisas, e você ter que começar a compartilhar isso com outras pessoas. Então, isso é muito doloroso, né? Cães é uma coisa muito válida e valiosa. Aqui, ó. Olha lá, ele balança a perna. Além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe, meu pai, minha mãe, não vão chegar. Sou um filho único, tenho minha mãe. Mesmo com o apoio do marido e o tratamento no Hospital das Clínicas, Juliana ainda não se sente segura. Nesse momento, você está em depressão? Estou. Como é que é viver com a sua esposa passando por esse problema? Olha, vou falar para você, não é fácil. Eu sofro muito, acho que talvez mais que ela, que é, já faz algum tempo, já fez alguns anos que ela passa por isso. E, às vezes, até parece que ela sofre mais que eu, mas eu sofro mais que ela, viu? Porque eu estou ali, estou do lado dela, estou vendo o que está acontecendo com ela, mas eu não posso fazer nada, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está passando na cabeça dela. Acho que, para mim, é o pior. Como é que foi essa decisão da família para que o Matheus fosse procurar uma psicóloga? A gente percebeu que o Matheus estava muito agressivo, ele gritava com muita facilidade, ele sempre se relacionou com crianças da mesma idade, a gente percebeu que ele só se relacionava com adultos, que ele se isolava quando era para brincar com crianças. Os desenhos dele começaram a ser muito agressivos, muita coisa... O que ele desenhava? Ele desenhava muita batalha, muita arma, muito sangue. O relacionamento dele com outras crianças melhorou muito. O relacionamento com os irmãos melhorou muito. O convívio familiar melhorou bastante. Então, ele está mais tranquilo, está mais centrado. Quando os pais se envolvem, o resultado é fantástico. No próximo bloco, uma revelação alarmante. O aumento do número de suicídios. A causa? Depressão. Você tentou se matar de que maneira? Eu tentei com remédio, porque eu tentava, a médica passava a medicação, eu ficava lá um mês, dois meses tentando, não funcionava. E como tratar e curar a depressão. A melhor forma de se lidar com a depressão. O SBT Repórter volta logo depois do intervalo. O SBT Repórter volta logo depois do intervalo. O SBT Repórter volta logo depois do intervalo. E aí Fundo do Poço Em muitos casos o quadro depressivo leva o doente a uma prisão que só existe dentro da cabeça dele E é aí que mora o perigo Há exatos 30 dias Foi essa a escolha da atriz e escritora Sibeli Dorsa Depois da morte do seu noivo Gilberto Scarpa Meu noivo se suicidou Eu me sinto morta Prefiro ir com ele Solidão é uma prisão terrível É como se eu estivesse trancada dentro de mim mesma Estou cansada A história desta cineasta quase teve o mesmo desfecho Depois de ser diagnosticada, de estar fazendo terapia Eu ainda tentei suicídio Duas vezes Foi quando eu estava com 18 anos também Foi bem nessa época que Eu já não aguentava mais Nós não podemos esquecer que o sofrimento da depressão é tamanho Que 68% de pessoas que tem uma depressão Tem pelo menos uma vez uma ideia, um pensamento de suicídio Segundo o sistema de informações do Ministério da Saúde Em média, 25 pessoas se suicidam por dia no Brasil Você tentou se matar de que maneira? Eu tentei com remédio Porque eu tentava A médica passava a medicação Eu ficava lá um mês, dois meses tentando Não funcionava Aí troca a medicação Aí você fica mais um mês Não está dando resultado, piora Isso de tentar ajustar a dose, remédio Foi juntando um monte de remédio Então eu fui guardando tudo aquilo E aí um dia que eu não Falei, não dá O tratamento não adianta Se o médico não consegue me ajudar Não tenho o que fazer E aí foi quando eu realmente Enchi a cara, tomei todas E falei, é hoje E aí eu fui tomando tudo que era comprimido que eu tinha Que era um monte Mas aí acho que a bebedeira deu aquele revertério E aí eu vomitei tudo O médico Marco Aurélio Cunha Cita outros exemplos Para o fim do caminho de um deprimido O vício em álcool Drogas Ou outras substâncias degenerativas É o que ele chama de Morte em vida O suicida Muitas vezes se surpreende Com uma pessoa que cometeu um suicídio Como pode e tal Não se percebeu que ela tinha um quadro depressivo Não se percebeu a amplitude daquela queixa O socorro que ela pedia Por outros gestos Por outras palavras Por outras ações Não se interpretou a depressão Meu Deus É uma doença tão séria Que está aumentando tanto Eu poderia não estar aqui hoje E eu não entendo ainda Por isso que Eu comecei a realmente fazer esse trabalho Um filme Eu espero levantar diálogo Vamos falar Isso está aí Isso existe Atinge todo mundo Não estou rogando praga Mas amanhã pode ser que você tenha Porque é a doença Daqui a uns anos Que vai dar mais prejuízo Inclusive econômico De acordo com a Organização Mundial da Saúde Nos próximos 20 anos A depressão será a doença mais comum no mundo E além de elevados custos econômicos Ela será um dos maiores problemas sociais dos governos Principalmente nos países pobres Atualmente mais de 450 milhões de pessoas são afetadas por transtornos mentais A maioria nos países em desenvolvimento Você acha que isso é fundamental? É importante a pessoa querer sair disso? É muito importante Mas é muito importante também você ter apoio Sozinho a pessoa não consegue Você tem que ter apoio Seja de um amigo Seja de um terapeuta Você tem que ter apoio Eu tive que, por conta própria Pegar as rédeas e ir atrás O que eu tenho O que é isso A melhor forma de se lidar com a depressão É reconhecer a doença Falaram, você está doente É uma doença grave Poucas doenças causam tanto sofrimento como uma depressão Mas tem tratamento para isso Hoje eu estou fazendo tratamento em um hospital muito bom Passando com especialistas Pessoas bem profissionais no assunto Com psiquiatras Fazendo exames, tomando medicação Estou resolvendo, fazendo tratamento mesmo Não é fácil Mas, felizmente, é possível reverter o estado de tristeza profunda Ou de depressão E hoje você está curada? Posso não estar curada Mas eu sinto que eu estou caminhando para a cura E não só a cura da depressão Mas é uma transformação interna muito grande O que não pode acontecer É você permanecer no momento de tristeza Aceitar que você vai ficar triste durante um período Mas que você vai sair, vai vencer E vai encontrar novos relacionamentos Novas possibilidades de ter prazer na vida Na medida em que eu compreendo Que eu entendo qual é o sentido da minha vida Isso me faz caminhar Eu posso cair, mas eu consigo me levantar Segundo os especialistas O apoio da família é o primeiro passo para a salvação de um deprimido Só que são necessários Bom senso e cautela Apesar da ajuda externa O paciente precisa querer E muito Sair da escuridão A doença da tristeza Tem vários estágios e causas Amor Trabalho A perda extrema da autoestima Transforma o ser humano Em paciente De um dos maiores males modernos A depressão Nós vamos dizer que hoje nós temos uma demanda grande De matar um leão por dia Mas essa demanda é pequena comparado com a ameaça existencial que existia no passado O SBT Repórter fica por aqui E se você quer saber mais sobre este programa Escreva pra gente E mande também a sua sugestão Afinal, é pra você que preparamos uma grande reportagem todas as semanas Uma boa noite e até o próximo programa E aí 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 E aí